Lenda do futebol alemão, Franz Beckenbauer, faleceu aos 78 anos. O campeão mundial como jogador e treinador, conhecido como o maior nome da história do futebol alemão, morreu enquanto dormia, conforme comunicado da família. Beckenbauer enfrentou problemas de saúde nos últimos anos, incluindo um infarto ocular, operações cardíacas e demência associada à doença de Parkinson. Beckenbauer foi uma figura icônica no Bayern de Munique, conquistando diversos títulos como jogador, incluindo quatro vezes o campeonato alemão e três títulos consecutivos da Copa dos Campeões Europeus. Além disso, destacou-se na seleção alemã, vencendo a Copa do Mundo de 1974 como jogador e repetindo o feito em 1990 como treinador. Ele é um dos poucos a erguer a taça tanto como jogador quanto como técnico. A carreira de Beckenbauer também incluiu passagens pelo New York Cosmos nos Estados Unidos, onde se juntou a Pelé. Como treinador, comandou a seleção alemã e o Bayern de Munique, conquistando títulos importantes, incluindo a Bundesliga e a Copa da UEFA. Apesar de sua notável carreira, Beckenbauer enfrentou controvérsias, incluindo acusações de corrupção no processo de escolha da Copa do Mundo de 2006. Em 2020, o processo foi encerrado após prescrição e Beckenbauer abandonou seu cargo no comitê executivo da FIFA. Sua contribuição para o futebol alemão e sua presença tanto como jogador quanto como treinador o eternizam como uma figura lendária no esporte. Títulos como jogador, uma Copa do Mundo, uma Eurocopa 3 Ligas dos Campeões, cinco campeonatos alemães, um Mundial de Clubes, quatro Copas da Alemanha, uma Recopa da Europa, três Liga Norte-Americana de Futebol. Títulos como treinador, uma Copa do Mundo, uma Copa da UEFA, atual Liga Europa, um campeonato alemão, um campeonato francês. Deixe uma homenagem nos comentários.